Nossa querida Patos de Minas completa 130 anos e tem festa pra você! Fê na Praça, uma temporada de alegria e muita diversão! De 20 a 29 de maio, shows com Bruna Viola, de Paulo e Paulino, Baby do Brasil, orquestras, fazendinha, festival de viola, hip hop e muitas outras atrações todos os dias! Acompanhe a programação em nossas redes sociais! Fê na Praça, realização Prefeitura de Patos de Minas. Um novo tempo para uma nova cidade! Nós fomos acionados por volta de 5 e meia da manhã, a Polícia Militar, por esse solicitante, no bairro Alta Colina, Jardim Aquários ali. Segundo informações, era um roubo, um roubo que tinha acontecido no local. Ele relatou que estava no ponto de ônibus e passou um indivíduo com a faca, o rendeu e subtraiu dele o telefone celular em uma cantinha de 10 reais. E a partir desse momento nós começamos a diligenciar, levantamos informações com testemunhas, com filmagens nas proximidades, já encontramos algumas inconsistências na história dele, até que nós retornamos na residência dele e durante conversas lá a gente visualizou o telefone dele em cima da estante, o telefone que segundo ele tinha sido roubado. Então, devido a situação, ele foi preso por falsa comunicação de crime e conduzido aqui para a delegacia referente a esse fato. O Tenente, ele falou por que ele fez isso, os motivos que levaram ele a acionar a Polícia Militar para denunciar esse falso roubo. Sim, depois do flagrante que a gente localizou na residência dele, o celular foi localizado, a gente até comentou com ele, mas esse ladrão está muito bonzinho, roubou o celular e trouxe para ele na sua casa. Ele, depois de parlamentar, confessou que ele tinha intenção de faltar do serviço e a situação do roubo, a história criada, foi para que ele tivesse um justificativo para faltar de serviço. Agora isso atrapalha bastante o trabalho de vocês, né? Com certeza, o nosso trabalho, a gente, nesse local, a gente empenhou quatro viaturas lá para fazer rastreamentos, para buscar informações, para poder dar uma resposta, para a gente ter então vítima de um roubo. A gente tirou o policiamento de outros locais da cidade que precisavam de policiamento, deixamos de atender algumas ocorrências, inclusive nesse momento, para que pudesse dar resposta a esse crime grave, que é um crime de roubo. Então a gente solicita e pede à população de bem que não faça isso, que não cometa esse tipo de... não use a polícia para isso, porque a gente deixa de atender uma pessoa que às vezes está em uma dificuldade, está precisando do empenho, do trabalho da polícia, para uma mentira. E isso também, além da consequência de toda situação, ele é preso, ele é conduzido, se constata da situação de falsa comunicação de crime, ele é conduzido aqui como foi feito. E qual é a pena para a falsa comunicação de roubo? Bom, infelizmente, né, ou infelizmente não sei, é uma pena pequena, é um crime de meio potencial ofensivo, ele vai assinar provavelmente um TCO aqui e ser liberado. Ele vai responder posteriormente por isso aí. Mas é... a gente entende que isso é até maior a pena, porque o despenho de energia para o pai da polícia, né, e o desamparo que a polícia deixa, talvez outra parcela da sociedade, para estar correndo atrás de uma comunicação falsa de um crime, né, isso é muito grave, isso é muito grave. Então, a gente, quando a gente constata a situação, nós conduzimos, fizemos uma condução, fizemos questão de noticiar na imprensa a situação, para que isso desmotiva outras pessoas a fazerem isso. E aí Tchau, tchau.